Em um planeta chamado Nibiru que orbita o nosso sistema solar, vivem os Anunnaki, uma antiga raça de seres tão desenvolvidos e poderosos que seriam considerados deuses aos olhos humanos. Mas até os grandiosos Anunnaki estavam sofrendo com as terríveis condições climáticas de seu planeta. Uma grande fenda havia se formado na camada de ozônio de Nibiru e a cada década que se passava, essa fenda aumentava ainda mais, causando um efeito de aquecimento global que destruía as plantações e a vida animal. Os Anunnaki então descobriram que despejar partículas de ouro em pó na atmosfera fazia com que a fenda desacelerasse a sua expansão e até mesmo retrocedesse um pouco em tamanho. No entanto, Nibiru era um planeta pobre em minerais e o ouro era extremamente raro. Não levou muito tempo para que a falta de alimentos gerasse revolta entre a população. Grupos de rebeldes formavam-se para desafiar o governo central de Nibiru e uma onda de caos estava prestes a eclodir em todas as cidades do planeta. Os rebeldes eram liderados por Alalu, que apesar de fazer parte da linhagem real de Nibiru, não desfrutava de uma boa relação com seus parentes. Buscando aplicar um golpe de estado, Alalu atacou e tirou a vida do rei de Nibiru e reivindicou o trono para si. Porém, havia um herdeiro por direito da linhagem ao trono, o príncipe Anu. Um duelo público foi organizado para decidir quem seria o novo soberano de Nibiru. Anu e Alalu lutaram desarmados. E após uma luta acirrada, Anu sagrou-se vencedor e o novo rei de Nibiru. Alalu seria julgado por suas ações, mas antes que sua sentença fosse decretada, Alalu conseguiu roubar uma nave e fugir de Nibiru. O rei Anu decidiu que o exílio já seria punição suficiente para Alalu e resolveu dedicar seus esforços para salvar seu planeta. Anu percebeu que a única solução viável seria buscar o precioso ouro em outros corpos celestes. Muitas expedições espaciais foram realizadas para os planetas mais próximos de Nibiru, mas os resultados foram decepcionantes, já que os veios de ouro encontrados continuavam escassos. Quando já restavam poucas esperanças, uma grande descoberta foi feita. No terceiro planeta mais próximo do Sol, um verdadeiro paraíso foi encontrado. A maior parte do planeta era coberta de água, com grandes porções de terra que abrigavam uma enorme diversidade de vida animal e vegetal. E o mais importante para os Anunnaki, havia muitos minérios para serem explorados, incluindo o precioso ouro. Para o espanto de toda a corte real de Nibiru, O responsável por fazer essa descoberta foi o exilado Alalu, que graças a sua grande contribuição foi perdoado por seus crimes. Os Anunnaki deram a esse planeta o nome de Ki, mas futuramente receberia o nome de Planeta Terra. Os Anunnaki escolheram uma região que hoje seria conhecida como a Mesopotâmia para construir uma cidade maravilhosa, a qual deram o nome de Eridu. O filho mais velho do rei Anu, chamado Enki, ficou como responsável da cidade de Eridu, enquanto seu pai permanecia como governante do Planeta Nibiru. Após sete dias de trabalho árduo, os Anunnaki concluíram a construção da cidade de Eridu. Os Anunnaki começaram os processos de extração do ouro, que uma vez coletado em boa quantidade, era enviado para Nibiru. Como a mineração de ouro era um processo árduo e penoso, os Anunnaki decidiram fazer o uso de mão de obra forçada de uma outra raça alienígena chamados de Igigi, que há muito tempo atrás foram derrotados em batalha e dominados pelos Anunnaki. Após algumas centenas de anos, o Planeta Nibiru estava praticamente restaurado graças às grandes quantidades de ouro extraídas da Terra. Mas os Igigi já não suportavam mais sofrer nas minas de ouro e organizaram uma grande rebelião. Inevitavelmente, uma guerra foi travada entre os Anunnaki e os Igigi. A cidade de Eridu ficou bastante danificada e muitas minas de ouro acabaram desmoronando. Mesmo com sua coragem e determinação, os Igigi não podiam se igualar aos Anunnaki em força e tecnologia e em pouco tempo foram subjugados novamente. No entanto, os Anunnaki perceberam que os Igigi já haviam contribuído muito para restaurar Nibiru e que forçá-los a trabalhar mais só resultaria em outras rebeliões. Assim, uma nova solução teria que ser criada. A solução encontrada pelos Anunnaki foi a criação de uma nova raça de seres vivos capazes de trabalhar e aprender, mas inferiores aos Igigi em termos de força e tamanho. Com esse propósito, os Anunnaki utilizaram o ventre de uma fêmea primata que habitava as florestas e, fazendo uso de sua tecnologia avançada, a inseminaram com a essência dos Anunnaki. No entanto, os resultados foram grotescos e monstros aterrorizantes como ciclopes, górgonas e gigantes de duas cabeças surgiram desse experimento. Estava claro que o método de concepção usado não traria bons resultados. A outra alternativa foi fertilizar a essência de um macho primata e depois de modificar seu DNA e inseminar o ventre de uma mulher Anunnaki. Após alguns meses de espera, nasceu o primeiro bebê e recebeu o nome de Adamu. Sua pele era bronzeada com um tom avermelhado e, apesar de ser muito menor que os bebês Anunnaki, Adamu era a imagem e semelhança de seus criadores. Nascia, sim, o primeiro ser humano. Os Anunnaki também conceberam uma mulher chamada Eva para completar os requisitos necessários da procriação humana. Alguns séculos se passaram desde o nascimento de Adamu e Eva e, agora, os seres humanos já formavam uma população considerável vivendo na cidade de Eritu. Os Anunnaki estavam satisfeitos com o desenvolvimento dos humanos, que em pouco tempo se mostraram capazes de minerar ouro, construir casas e até mesmo plantar e colher. Como recompensa por seus esforços, foi permitido aos humanos que eles frequentassem o Edim, o jardim sagrado criado pelos Anunnaki. A beleza das mulheres humanas começou a despertar o interesse de alguns Anunnaki, mas era terminantemente proibido que as duas raças se relacionassem, até que o próprio Enki, rei da cidade de Eritu, acabou caindo nos encantos de uma mulher humana. Dessa relação, nasceu um menino chamado Adapa, que amadureceu como um homem muito habilidoso e sábio, já que era filho direto de um Anunnaki de linhagem real. Adapa também teria uma vida mais longa que a maioria dos humanos, mas não seria imortal. Adapa casou-se com uma mulher chamada Atiti e juntos deram origem a uma nova linhagem de humanos, que seriam mais inteligentes que a geração anterior, mas os filhos de Adapa também herdaram a cobiça por ouro e o desejo de poder dos Anunnaki e, consequentemente, comportamentos violentos começaram a surgir entre os humanos. Os dois filhos mais velhos de Adapa, chamados de Caim e Abel, eram os servos mais próximos dos Anunnaki e competiam entre si para ver quem conseguia agradar mais os seus senhores. Cansado de ser superado por seu irmão Abel, Caim esperou até estarem fora de vista de outras pessoas e, usando uma clava de madeira, assassinou seu próprio irmão. Nunca antes um homem havia matado outro, o que foi uma surpresa para os Anunnaki. Como punição, Caim recebeu em sua testa um símbolo que o marcava como assassino e foi exilado para sempre de Eridu, condenado a viver vagando eternamente pelo mundo sem nunca encontrar a paz para sua alma. Outros casos semelhantes ocorreram com o passar do tempo. E contrariando as ordens dos Anunnaki, os homens passaram a procriar em excesso. Logo, a cidade de Eridu já não podia abrigar tantas pessoas e as fontes de alimento já estavam escassas no Jardim do Edim. Como o planeta Nibiru já estava recuperado, não havia mais necessidade de minerar ouro em grande quantidade. Os Anunnaki então decidiram expulsar os humanos de sua cidade e Jardim Sagrado, condenando-os a viver nos campos e florestas. Após serem expulsos de Eridu pelos Anunnakis, os humanos passaram a vagar pelo mundo. Mas algo inesperado aconteceu. Alguns membros dos Anunnaki e Igigi secretamente mantiveram relações amorosas com os seres humanos. Os filhos gerados entre os Anunnaki com os humanos eram capazes de feitos impressionantes, sendo considerados como semideuses que deixariam seus nomes eternizados em lendas de diversos povos. Entre eles, dos mais famosos foram Gilgamesh, Hércules, Perseu e Sansão. No entanto, os filhos do Zigig com humanos eram gigantes bestiais e maldosos, que ficaram conhecidos como Neflins, que geralmente viviam em cavernas nas colinas, mas sempre atacavam as habitações humanas e causavam muitos transtornos para os Anunnaki. Mesmo sem o apoio dos Anunnaki, os seres humanos foram capazes de prosperar e construir suas próprias cidades. Sem a presença dos Anunnaki para estabelecer regras, os humanos caíram em degradação. Roubos, libertinagem e violência assolavam as cidades e não parecia ser possível controlar a selvageria dos humanos. Mas tudo estava prestes a mudar, pois a órbita do planeta Nibiru estava se aproximando da Terra, um evento que só acontecia a cada 3.600 anos. Os Anunnaki sabiam do desastre que se aproximava, já que a passagem de Nibiru iria inverter os polos magnéticos da Terra, causando terremotos, erupções de vulcões e tsunamis. A decisão final dos Anunnaki foi a de abandonarem os seres humanos à própria sorte, recuarem de volta para suas naves e fugir para o espaço, onde ficariam orbitando o planeta Terra até que os desastres naturais cessassem. Contrariando a vontade de seus conselheiros e familiares, o rei Enki decidiu que a raça humana merecia uma chance de salvar-se do cataclisma. Então, Enki encarregou um homem de bom coração chamado Utnapishtin de criar um navio gigante, que foi chamado de o Preservador da Vida, em preparação para uma inundação gigante, que acabaria com toda a vida na Terra. Mesmo que os outros seres humanos zombassem de seus esforços, Utnapishtin seguiu fielmente as instruções de Enki e construiu o barco. Outra missão dada a Utnapishtin foi a de abrigar e proteger a essência de todos os animais que vivem na Terra. Para isso, Enki ordenou que a tecnologia dos Anunnaki fosse usada para coletar o DNA de um macho e uma fêmea de cada espécie animal que pudesse ser encontrada. Quando o grande barco estava finalmente pronto, sinais da aproximação de Nibiru já podiam ser sentidos no mundo todo, e aqueles que zombavam de Utnapishtin agora temiam o resultado de sua própria arrogância. Como havia sido previsto, todo o planeta Terra foi assolado por um cataclisma sem precedentes. Terremotos rasgaram a superfície da Terra, criando novos continentes. Volcões despejavam lava e fumaça incandescente, que incinerava tudo em seu caminho. E por fim, uma chuva torrencial subiu o nível dos oceanos, que aumentou de tal maneira que cobriu o topo de algumas montanhas. A esplendorosa cidade de Eridu e o Jardim do Edim foram completamente destruídos, assim como os terríveis gigantes Nefelins. Mas, apesar de todos esses horrores, o barco de Utnapishtin resistiu e flutuou até que a água voltou a baixar, revelando um mundo renascido. Com a ajuda da tecnologia dos Anunnaki, a vida no planeta Terra foi restaurada. E com o tempo, novas cidades poderosas como a Babilônia, a Tusa e Knossos foram construídas. Os humanos voltaram a servir e prestar reverência aos Anunnaki. Adorando-os como deuses e erguendo muitos templos em sua homenagem. Com o tempo, a raça humana ocupou novos territórios que surgiram após o dilúvio, criando civilizações distintas, cada uma representando os Anunnaki como divindades, de acordo com suas crenças locais. Porém, a paz seria novamente ameaçada. Pois o irmão mais novo de Enki, chamado Enlil, desejava tomar o lugar de seu irmão como principal governante da Terra. Os Anunnaki permitiram que os humanos tivessem seus próprios reis em suas cidades, mas Enki era o soberano da Terra, ostentando o título de Rei dos Reis. Título esse que despertava a inveja de Enlil. A rivalidade entre Enki e Enlil começou a tomar proporções cada vez maiores, principalmente porque Enlil não gostava dos humanos e se ressentia de seu irmão por ajudá-los a sobreviver ao dilúvio. Enlil acreditava que os humanos deveriam servir apenas como trabalhadores de inteligência limitada e nunca concordou com o desenvolvimento acelerado que a raça humana obteve com a ajuda dos Anunnaki. Para tentar apaziguar a situação, Enki sugeriu um casamento político entre seu filho Dumuzudi e Inanna, a neta de Enlil. No entanto, o filho mais velho de Enki, chamado Marduk, não aceitava essa ideia, já que ele pretendia destituir tanto o seu pai quanto o seu tio de seus cargos de poder e assumir ele mesmo o título de Rei dos Reis. Marduk arquitetou um plano que resultou na morte acidental de seu irmão Dumuzudi, e, com o fim do casamento arranjado, a inimizade entre Enki e Enlil voltou a crescer. Marduk foi punido por seu crime e exilado em um deserto solitário. Quando foi informado das disputas entre os Anunnaki, que viviam na terra, o Rei Anu de Nibiru decidiu intervir na questão. Anu concedeu o perdão para Marduk, que foi libertado de seu exílio e pôde voltar para o convívio dos Anunnaki. Anu também resolveu acabar com a contenda entre Enki e Elil, prometendo para os dois irmãos e outros Anunnaki de linhagem real um território para cada um governar na terra. Para Enlil foi dada a região da Mesopotâmia. Enki ficou com o Egito, Inanna governaria Pérsia e Nimá, a região do Sinai. O perdão que Marduk recebeu não foi o bastante para lhe garantir o direito de governar um território. Inconformado com isso, Marduk reivindicou para si a Babilônia, da qual ele se tornou a principal divindade cultuada na cidade. Marduk então decidiu desafiar os outros Anunnaki. E contrariando as ordens de Anu, ensinou os seus súditos humanos o segredo para confeccionar armas e armaduras de ferro, criando assim o exército mais bem equipado de sua época. Em sua sede de poder, Marduk ordenou a construção dos jardins suspensos na Babilônia como um modo de recriar o esplendor do antigo Jardim do Edim, que acabou sendo destruído no dilúvio. Não satisfeito com isso, Marduk também ordenou a construção de uma grande torre que deveria alcançar até as nuvens do céu. Com isso, ele estaria desafiando o próprio rei Anu. Em pouco tempo, a torre de Babel atingiu uma altura impressionante e sua construção tinha como objetivo ofuscar todas as outras edificações feitas pelos Anunnaki na terra. Tal afronta não podia ser ignorada pelos outros Anunnaki e cada líder começou a preparar seus exércitos humanos para enfrentar Marduk. Obedecendo às ordens de Marduk, os exércitos da Babilônia marcharam para conquistar e escravizar outras nações. Assim, teve início uma grande onda de guerras e conflitos entre os povos mais poderosos da Idade do Bronze. Os próprios Anunnaki constantemente mudavam de lado e formavam alianças uns contra os outros, o que trouxe caos e destruição para muitas cidades importantes. Os exércitos de Marduk conseguiram dominar o Egito e Sinai e, como sinal de afronta contra os outros Anunnaki, Marduk humilhava ou aniquilava os humanos conquistados, sem ver outra saída, em que seu irmão Enliu uniram forças e, com a permissão do rei Anu, decidiram usar a tecnologia das armas e naves dos Anunnaki para intervir contra Marduk, uma decisão extrema que traria muitas consequências negativas ao mundo. A destruição causada pelas armas dos Anunnaki foi tamanha que desencadeou uma série de desastres naturais. Vulcões, terremotos e maremotos destruíram civilizações inteiras. Plantações pereceram por conta do ar contaminado de cinzas vulcânicas e a fome se alastrava por toda parte. Desesperados, os humanos abandonaram suas cidades e formavam grupos de saqueadores para atacar terras mais férteis. Estes eventos sombrios ficaram registrados como o colapso da Idade do Bronze. Após causar tamanha catástrofe ao mundo, os Anunnaki perceberam que suas guerras jamais teriam fim e eventualmente acabariam destruindo todo o planeta Terra. Para pôr um fim a tudo isso, o rei Anu ordenou que todos os Anunnaki retornassem para Nibiru e deixassem a Terra para ser governada pelos humanos. Alguns líderes humanos que descendiam dos Anunnaki foram então escolhidos para governar os demais até que chegasse o dia em que os Anunnaki retornassem à Terra para selecionar as pessoas dignas de serem levadas para Nibiru, onde viveriam para sempre como imortais. Anunnaki retornassem à Terra